Simoni Oliveira, ela que chega trazendo aí as notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas com um giro de notícias. Olá, Simoni, bom dia pra você. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Começa o giro desta sexta-feira com notícias da cidade de Nova Resende, no sul de Minas. Um homem foi morto a tiros durante assalto em uma propriedade rural. A vítima foi identificada como Agnaldo Rodrigues. Segundo a polícia militar, a família estava em casa quando ouviu alguém chamar pela vítima. Pouco tempo depois, a esposa e os filhos escutaram uma discussão e o barulho dos tiros. Logo após, três homens com os rostos cobertos por toucas e armados agrediram a mulher de Agnaldo e os criminosos exigiram que ela abrisse o cofre e entregasse o dinheiro. Como estava muito nervosa, ela relatou que não conseguia se lembrar da senha. Nesse momento, os suspeitos chutaram o filho, de 12 anos, e ameaçaram de morte a filha, de 17 anos. Após o cofre ser aberto, os homens levaram 13 mil reais em dinheiro, além de um revólver calibre 22. Em seguida, eles fugiram em duas motos. Uma outra filha do casal, de 9 anos, conseguiu se esconder. Até o momento, ninguém foi preso, mas as buscas continuam. Em Itajubá, um motorista foi preso após causar um acidente depois de uma série de infrações. Conforme a polícia militar, o homem estaria embriagado e testemunhas relataram que ele chegou até a ficar sem roupa na rua. Imagens de uma câmera de segurança mostram um Gol Prata estacionado. O motorista faz uma manobra para sair, mas volta de marcha ré até atingir uma moto estacionada. Na sequência, ele foge em alta velocidade. Em poucos segundos, algumas pessoas aparecem. Enquanto avaliam os danos, o Gol Prata surge mais uma vez e acerta outra moto, arremessando o motociclista onde estavam os pedestres. Logo atrás, chega a polícia militar que já estava em perseguição ao motorista pelo fato de que ele estava expondo suas partes íntimas. Ele foi preso em flagrante. Já o motociclista que foi atingido teve ferimentos leves, mas já teve alta do hospital. Indo agora para o centro-oeste de Minas. Em Bom Despacho, cinco homens com idades entre 18 e 34 anos foram detidos suspeitos de falsificação de sabão em pó. O grupo foi encontrado em um imóvel suspeito pelas polícias militar e civil. A receita estadual e a perícia da polícia civil também foram acionadas e estiveram no local. No local, as autoridades encontraram uma carreta sendo carregada e apreendeu diversas caixas de papelão sem marca, caixas de sabão em pó sem identificação, já embaladas, sacos grandes contendo o produto, além de diversos equipamentos. Em Nova Serrana, o incêndio em um galpão e uma sobreloja destruiu maquinários, toneladas de estopa e materiais de escritório. Mais de 70 mil litros de água foram utilizados no combate às chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a edificação apresentava sinais de danos estruturais em decorrência do incêndio. As causas ainda serão apuradas. E eu encerro este nosso giro ainda com notícias de Nova Serrana. Um homem de 36 anos, suspeito de ter cometido estupro contra duas enteadas dele, foi preso. A polícia civil informou que as investigações começaram após as meninas de 11 e 13 anos relatarem os fatos a funcionárias da escola onde estudam. Diante disso, elas foram levadas para exames e acolhimento em uma unidade de saúde e a polícia militar foi acionada. Após investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a polícia civil pediu a prisão temporária do suspeito e por uma medida cautelar de proibição da mãe das vítimas de deixar a cidade. As investigações continuam. Simone Oliveira para o Jornal da Onda. O Jornal da Onda.